Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos Pessoal, hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente A Sagtrunk, como vocês já viram, é uma parceira minha Mas hoje eu quero falar sobre essa parceria O porquê dessa parceria Eu tenho uma parceria com a Sagtrunk já faz mais de um ano Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero começar a deixar as coisas mais claras e tudo Para não ficar aquela coisa assim tipo Ah, a Vanessa está fazendo propaganda Não, não é propaganda Eu estou falando do que eu utilizo, do que serve para mim E que talvez possa servir para você também Mas eu tenho outra coisa muito mais importante para contar para vocês A Sagtrunk não é só uma parceira minha Ela é uma bênção na minha vida E através dessa aventura que eu consegui abençoar a vida do meu pai Quando ela me procurou Eu, Vanessa e Mariano, não tenho caminhão E o meu pai tem E eles me sugeriram a parceria E eu falei assim, olha, eu faço uma parceria com vocês Se vocês abençoarem a vida do meu pai Vocês estarão abençoando a minha E através disso, graças a Deus O meu pai de lá para cá dorme tranquilo Onde ele está, onde ele deixa o caminhão dele Ele tem essa tranquilidade Então é por isso que eu quero deixar aqui Vou deixar um vídeo para vocês aí da Sagtrunk Para vocês estarem conhecendo também E convidar vocês para vir fazer parte Dessa empresa abençoada Que abençoou a minha vida A vida do meu pai E tem abençoado a vida de tantas outras pessoas Então pessoal, fica aí na sequência o vídeo Assistam e eu já volto aqui para falar com vocês Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E... Nem sempre as coisas saem como a gente quer É por isso que eu tenho a Sagtrunk comigo Sagtrunk, bom dia Gente séria e experiente Um pessoal comprometido com a nossa segurança E do nosso bem, do nosso caminhão A Sagtrunk está 24 horas por dia Nos 7 dias da semana atenta a nós associados Na estrada, é importante ter com quem contar Desde guinchos a oficinas mecânicas Essa é a Sagtrunk A nossa associação Que luta pela nossa classe E busca trazer os melhores parceiros Para prestar um serviço de qualidade Essa é a diferença A gente é atendido por gente como a gente E começa assim Primeiro você se associa Depois você percebe que está entre amigos Integridade, zelo e agilidade Uma associação especializada em proteger os pesados Eles sabem o que fazem Não é à toa que atenderam em um ano Mais de 7 mil chamados Rastreamento em tempo real dentro do país Com taxa de 75% de recuperação em caso de furto ou roubo Na rodagem, fica fácil de confiar A nossa associação é a Sagtrunk Compromisso, cuidado e rapidez O serviço de reparação de danos é impecável Eles entregam o que prometem O caminhão de volta Mais de 1.800 empresas prestadoras de serviços no país Somos hoje 7 mil associados com mais de 18 mil placas A atenção que recebemos vem de cada colaborador da Sagtrunk e das empresas parceiras É gente como a gente E nós da Sagtrunk Estamos com você Amigo da estrada Somos a união que gera força Somos Sagtrunk Gostaram do vídeo? Muito bom Então, deixa aí seu like Deixa seu comentário Né? Escreve aqui embaixo Se você também for um associado Sagtrunk Deixa aí seu comentário Pra eu saber que você faz parte aí junto comigo E um ótimo dia Uma ótima tarde Uma ótima noite Não esquece Se inscreve aí no canal Tudo de bom! Tchau Tchau Tchau